Uma manobra perigosa em uma curva da LMG 628, bem próximo à UNAI, causou um grave acidente e, por pouco, acaba em tragédia. Uma carreta, pois bem, uma carreta com milho, que levava na cabine cinco pessoas, dois adultos e três crianças, bateu em um carro de passeio. Próximo a uma curva, o motorista da carreta, você está vendo as imagens aí, foi surpreendido pelo carro que invadiu a contramão de direção, gente. O carreteiro disse que fez todas, todas, todas as manobras possíveis para evitar o acidente. Mas, mesmo assim, o veículo pequeno acabou batendo na roda dianteira da carreta, que desgovernou e tombou no acostamento. Olha o carro do SAMU, você acabou de ver aí. Três crianças estavam na carreta, duas tiveram ferimentos leves e precisaram de atendimento médico. O motorista do carro de passeio ficou preso às ferragens e militares do Corpo de Bombeiros precisaram usar aparelho desencarcerador para resgatá-lo. Ele e as crianças foram levados ao Hospital de UNAI por uma ambulância do SAMU. O acidente aconteceu ontem, gente, por volta das 10 horas, mas a pista só foi liberada por volta das 16, quando os militares do Corpo de Bombeiros conseguiram retirar a carreta tombada e a carga de milho que estava espalhada pelo chão. As estatísticas, as pesquisas mostram que a maioria dos acidentes ocorrem justamente por erros humanos. Então é muito importante ter muito cuidado na hora que for dirigir nas rodovias. A gente está cansado de ver esse tipo de acidente. A maioria das pessoas acha que não acontecem com elas. Então é preciso ter muito cuidado e atenção. Direção ofensiva e direção defensiva é fundamental.